Oi gente, bom dia! Como eu falei ontem, gente, que hoje a gente ia se encontrar por aqui de novo, né? Pra mais um quebra-quebra. Então, gente, estamos aqui de novo. Como vocês estão vendo, ó... Bom dia, galera. Bom dia, né? Já tá aqui a todo vapor, gente, abrindo a nossa porta no quarto. Ó, gente, hoje já amanheceu seco, que vocês lembram que ontem fez essa parede que eu mostrei, né? Tava molhadinho hoje, já tá aqui sequinha já. E é aqui, ó, que a André tá abrindo, é assim, aos pouquinhos quebrando um pedacinho aqui, outro ali, vai dando certo. Aqui do outro lado que tá aqui, gente, ó, é o guarda-roupa, que daqui a pouco a André vai ter que ir lá pra puxar comigo, pra tirar ele ali do lugar. Mas por enquanto ele não tá atrapalhando, então tá bom. Mas por enquanto ele não tá atrapalhando, né? Aqui do outro lado que tá atrapalhando, né? Nossa, Dedé! Só tá errada demais. Ó, Dedé, agora você mistura. Tá. Você dá conta? Dou. Agora você mistura e coloca a água, tá? Mas embora que... Tem massa demais. Olha, não veja. Porta quebrada já, gente. Na verdade, quebrada não, né? Melhor falar... Porta aberta. Caraca, eu tava achando que era só estrencar. Aí dentro tá é cheio também. Eu vou só arrastar isso aqui, até desocupar o carrinho. Nós vamos tirar no carrinho. O carrinho agora tá cheio demais. E aí? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, cansei. Mas pelo menos tirei todo o entulho que tava lá dentro, né? A pior parte foi essa aqui, né? Porque tava... Foi derrubar. Ah, foi. De dentro como? Puxou da lei pra aqui. Foi. Meu Deus. Oxe. Por que você... Nossa. Hã? Eu achei que você ia... Lá eu tirava com o carrinho. Não, ficava mais ruim pra entrar lá pra dentro com o carrinho. Não. Não, aí eu trouxe todo pra cá, ó. Agora realmente foi cansativo mesmo. Olhando por esse lado, não é verdade? Porque eu não acertei. E ó... E ó... E ó, gente, tá vendo que aqui agora... Pode ir arrumando, André. Ó, gente. Aonde vai ficar o nosso degrau? Só que vai ser mais baixo do que o de Andrezinho. O do quarto dos meninos vai ser mais alto, ó. Tá, gente? O seu sonho é um degrau. É, não. Eu queria uma escada, não um degrau. É, não. É uma escada. Ó, gente. A nova moda de André. Tá vendo? É a calça rasgada lá, ó. Mas é bom que não é no fundo, André. Porque André costuma ter a calça rasgada no fundo dela. Hoje ele já foi logo de olho pra ver se era no fundo. Mas não, é na perna. É. E explicando, gente, pra vocês como é que vai ser. Aí vamos chegar a esse guarda-roupa aqui, ó. Das meninas a gente vai colocar ele aqui. Assim, ó. Virado pra cá. Porque aí vamos ver. Se dá pra virar pra cá, a gente vira. Se não, a gente deixa ele pra cá. Mas eu acredito que ele vai dar pra ficar viradinho pra cá, né? Aí vamos deixar ele aqui, ó. Porque aí a cama delas vai continuar aqui, assim. É. Na privacidade, por enquanto, né? Por esses 15 dias só. E aqui vai ficar um corredorzinho. Mas quando a gente fizer isso, vai dar pra vocês entenderem. É melhor. Ai, gente. Isso foi muito cansativo aqui. Sério. Tá aqui, Juliana. Pra que lado? É desse jeito que eu perdi? Tem que pôr assim, não vai nos contar. Isso. E levantar aqui. Pesado, viu? Pesado, não vai nos contar, não? Ah, gente. Não vai dar. Minha tabu tá errada. Hã? Essa daí foi a número 2. A porta. A porta. É. É, eu olhei agora aí no portal e vi. Uhum. Um, dois. Esvaziou o pneu? Nossa, não tem jeito. André, tem que mandar lelo trazer uma cama de ar, não? É? Mandar lelo? Não, só. Mandar lelo, três reais. É? Vai dar aqui pra remendar. O ruim é remendar e ela continuar assim. Sem ser com... Com manta. Ah, mas remendar é pesado, né? Tem que comprar o remedo, então, né? Olha, esse remédio de estrela vai ficar fina. É. Ó, gente, agora já são 11h08 e agora... Por que eu tô de boca aberta? E agora, gente, que André... Nossa Senhora, é meus cabelos, André. Por que você não me falou? Meu cabelo tava assim, subindo. Por quê? Tá precisando, gente, lavar com urgência meu cabelo pra dar uma hidratação. Porque ele tá bem ressecado. Você não tomou banho, André? Não. Tomei banho, André, mas eu não lavo o cabelo. Gente do céu. Eu já falei pra André um milhão de vezes que a gente não precisa ter que lavar o cabelo todo dia que eu saio do banheiro, que eu tomo banho, gente. A André fala, não tomou banho, porque não lavou o cabelo. Pra mim, o banho tem que lavar da ponta do dedo, da ponta do cabelo. A conversa dele é essa, gente, que se não lava o cabelo, o banho fica mal tomado. Então, o que seria dele se ele fosse mulher? Porque mulher realmente, André, não pode lavar cabelo todo dia. Se eu fosse mulher, eu tomava banho. Quando eu tinha cabelo grande, eu tomava banho todo dia. Mas você nunca teve cabelo grande. É mesmo, eu esqueci. O que que eu tinha? Vou falar sério, viu? Porque já pensou, gente, nesse... Tá bom, André, pode colocar o almoço. Já pensou nesse frio que tá? Do jeito que o cabelo da gente já é ruim. O meu cabelo aqui tá todo cheio, gente. Ele tá cheião, assim, ó. De sujeira. Não, André, é cheio de sujeira. Você não deixa eu não lavo, velho? É o lavo de dois em dois dias, André. Nossa Senhora. Ô, gente, eu tô falando, meu cabelo tá cheio. E ele falando aqui, cheio de sujeira. Ele falou que a rana é suja. Ele tá colocando o almoço ali, gente, falando aí, ó. A rana é suja, não. Termina de fazer o trem ali, o almoço tá prontinho, ainda fica aí falando mal da minha vida, uai. Não, você falou que tem que tomar um banho e lavar o cabelo. Eu pensei aí, uai, você tomou banho ontem? Mas, gente, é porque o André é desse jeito, pra ele tem que lavar cabelo todo dia, mas... Se você tomar dois banhos no dia, tem que lavar duas vezes, né? Tá vendo? A conversa dele é essa, porque ele lava, gente. Aí ele acha que nós mulheres temos que fazer isso por conta do cabelo, senão o banho fica mal tomado. Mas, gente, já fiz o almoço, enquanto o André ia, a gente tá aqui quebrando a cabeça com esse portal, porque o André começou, gente, a sentar ele aqui, não era nem 10 horas ainda, e agora já são 11 e pouco, e só agora que ele conseguiu colocar o portal, mas não conseguiu chumbar. É nada disso não, gente. Pense no trabalho que deu. Ah, não. Ah, André falou em requeijão, gente, eu vou até mostrar pra vocês já, já, como que amanheceu o requeijão, né, que eu fiz ontem. Pra mostrar se ficou bom. Tem suco, André, ali também, viu? E aí, gente, eu já fui logo fazendo o almoço, ó, fiz um arrozinho, um feijão, uma carne moída. É, que nem o André falou, uma manguinha picadinha assim, ó. Vai demorar, né? Pra comer. Vixe, André, vai demorar muito. Mas, André já tá colocando o almoço dele. Gabriel já almoçou também, já tomou banho. É, e deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês verem, né, quase duas horas pra fazer só isso aqui, ó, gente. Quase duas horas pra conseguir encaixar, gente, colocar o portal aqui, né, André até falou que não ficou 100% do jeito que ele queria que colocasse, não, né, mas o único jeito que tinha pra colocar era esse aqui, porque André queria deixar ele mais retinho com aquele outro lá, mas não conseguiu. Mas, André, é só tirar uma lasquinha do outro. É que nem se diz, que nem, o projeto não era pra pôr porta aí nunca. Não, não, o projeto da gente não era pra ter porta aqui. Agora nós tá conseguindo pôr, adaptar, ó, três portas num lugar que não ia ter nenhum. Então, e aí já tá bom demais. Aí vai ficar assim, ó, gente, as três portas aqui, ó. Eu tô olhando aqui, essa daqui é mais larga, né, André? Essa daqui é bem mais larga, né, que a outra. É. A impressão que dá é essa que a gente tem olhando, né? É verdade, André, essa daqui é a estreitinha. André já tá em frente. É, a estreitinha, ó, porque uma maior não daria, né? Nós é magro. E aí, ó, a gente tá ficando assim, ó, tá vendo? Aqui vai ficar, já tá dando pra vocês terem uma noção, né, de como que vai ficar, né? Hoje a gente entrega pronta pro pessoal. Ó, hoje o André falou que entrega pronta pra vocês, gente. Agora, tem uma horta com a face, quase perdendo, e quase não tem a face na mesa ali. Você deve ter que ir na horta buscar? Não, achei isso aqui na coisa. E ainda tá reclamando, ó. Na geladeira. Uhum. Mas, gente, vamos entrar aqui pra olhar daqui, ó. Pra vocês verem, tá vendo como que ficou? Aí, André, agora, depois do almoço, ele vai chumbar ela direitinho, ó, que ele não fez essa parte ainda. Mas, pelo menos, conseguiu fazer a parte pior, né? Que era encaixar ela aqui, gente, com abertura pra caber a porta. O problema tava sendo esse. Encaixar ela direitinho. Mas, tá bom. Tá bom demais. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês verem. Né, Hannah? Nem Gabriel que eu quero mostrar, não. Seu uniforme tá lá no arame, viu? Vai pegar ele. Eu lavei o uniforme de Gabriel hoje, gente. Ó, coloquei ele ali pra ele secar. Ele já tá sequinho. Lavei na parte da manhã. Ó, gente, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês verem. É, de ontem pra hoje, como que ele ficou, né? O requeijão. Olha, gente, tá vendo? A textura dele fica melhor ainda, ó. Como ele fica mais firme ainda com o passar do tempo, ó. Ó, tá vendo, gente, ó? Ó, gente, coloquei meu almoço. Vai ser esse aqui. Eu não quero feijão hoje. Eu coloquei só arroz, carne moída e misturei a manga assim, ó. E vamos almoçar. Vocês sabem uma coisa que eu tava vendo agora, né? Quando eu fui mostrar meu almoço pra vocês. Eu até lembrei. Eu acho, gente, que é desde... Hoje é... Desde sábado. Eu acho que já tem uns quatro dias já que vocês estão almoçando aqui com a gente. Todo dia na hora do almoço. Eu tô mostrando, né? E tô almoçando junto com vocês, gente. Eu acho que já é... Vocês estão sabendo. O meu cardápio é da semana inteirinha. Essa semana tá sendo assim, ó. Porque hoje vamos ir mais um dia pra o almoço, né, Raninha? Ah, esqueci do meu suco. Deixa eu pegar, porque também tem um suquinho, gente. Coisa que eu esqueci. André fez aqui, gente, um pequeno degrauzinho. Ele ainda vai arrumar ali também, ó. Mas também depois vai pôr cerâmica e tudo. Mas fez um pequeno degrauzinho assim aqui pra gente poder entrar. Pode ir pegando. Vou dar essa se você quiser. Mas se você quiser, espera. Pode. Não, pode ir. Não tem problema, não. Aí aqui, ó. Já chumbou desse lado de cá também, ó. Ó, gente. Andrezinho já apanhou toda aquela bagunça que tinha aqui na sala. Eu já afastei também o guarda-roupa. Uai, purinho. De onde você surgiu? Eu já afastei o guarda-roupa pra cá, junto com o André, pra poder fazer a divisória já do quarto das meninas, né? E aí, olha, gente. E aí, olha, gente, como que ficou. Tá vendo? Por enquanto, né? Vai tá muito bom. Aí vai ficar esse corredorzinho aqui, ó. Pra ir pro banheiro. E aí, as meninas estão deitadas lá do lado de lá. E não incomoda elas. Tem uma cortina ali, que elas vão... A gente vai arrumar e tudo. A cama delas secou aqui. Tem essa cortinazinha também, que elas puxam pra baixo. Se quiser, deixa mais fechadinha. E ficou assim, né? Ficou bom. Por enquanto, vai tá de boa, né? Tá muito bom. E aqui tá fresquinho. Tá fazendo muito frio, André. Então, vai ficar bom pra elas também, né? Aí, piorou, né? É, ficou bom. Tá vendo, gente? Olha, como é que ficou a beliche. Quando o André tá mexendo ali, eu acho que eu vou fazer uma mudancinha aqui, ó. Com esse móvel. Porque onde ele tá aqui, ele não... A gente não consegue abrir o forno. Aí, eu acho que eu vou tirar esse daqui. Vou pôr pra cá, ó. E esse aqui, eu ponho aqui desse lado. E esse aqui, eu vou tirar esse daqui. O que foi, purinho? O que você tá fazendo aí, rapaz? Opa. Agora, pelos meus cálculos, vai caber o trem aqui do lado, nesse móvel. Agora, vamos ver se, na real, vai dar o espaço. O que é que você veio e olha? Eu vou pegar uma água. Eu acho não, André. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que você veio aqui só curiar. Essa vasinha deve ser bom pra fumar uma boa fora. Sabe o que que ela é, André? De quem? Hã? Pra fumar uma boa fora. Não. Ela é, André, de colocar saquinho de leite. Você vê que ela já é viradinha? É. Ela é, ela é, ela é de colocar saquinho de leite. Hã? Isso. Agora, deixa eu ver. Vai dar aqui um espaço. Eu acho que vai ficar mais melhor aqui. Eita. Caiu tudo. Eita. 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 Olha que boa. Gente. Aí dá pra colocar o filtro Aqui também Já que essa pedra aqui É de mármore Aí vai caber o filtro De branco Dá pra não quebrar as velas Isso Aqui E aqui Vou até colocar mais algo Nossa, mas vai ficar longe pra encher, viu? Mas é melhor tirar da pia Gente, já fiz a mudancinha Acho que ficou bem melhor assim, né? Porque deu até pra tirar o filtro Daqui de cima da pia Colocou aqui É bom que é uma pedra de mármore, ó Então não vai ter perigo de molhar Nem nada disso, né? Ficou alto pra encher Mas não tem problema não, tá bom? Dá pra encher também Eu consigo encher com facilidade E é bom que deixou o armário aqui Ó, o balcão E pode abrir e fechar Que não atrapalha, né? Ficou bem organizadinho Essa parte aí Agora, gente Eu vou é Vim limpar um pouco Disso aqui, ó Que foi sujando no portal Vou limpar o máximo que eu puder Mas é como o André falou Quando for rebocar também Vai sujar do mesmo jeito Então eu vou só tirar É o grosso que tiver Mas pra não ficar muito feio assim E... É... gente pronto nossa tá comendo gente bolacha de sete capas tá mão limpa né mas cimento não tem bactéria né Oi gente eu terminei aqui pode passar Andrézinho eu já limpei mais ou menos ó não consegui tirar a ficou bom não ficou André tirei mais ou menos que quando for rebocar vai sujar do mesmo jeito então não adianta limpar muito mas eu consegui raspar tudo ó deu uma limpada boa mesmo e André já levantou gente já terminou a parede ó vocês estão vendo já não tem mais porta lá deixa eu ver até daqui para vocês verem ó já tapou tudo aqui ó tapadinho gente ó falta só rebocar para ficar melhor ainda deixa eu vim aqui do outro lado para vocês verem também porque eu vou já lavar isso aqui tudo mas André ó e vamos trazer também essa TV aí para cá porque aqui vai ficar sendo o lugar dela até ela ir para cá para nossa sala então é a nossa sala vai ficar sendo aqui ó tá pesado viu tá pode E aí E aí Tem um problema aqui? Vão, diga os gatos. A janela. Ela cai. Ah, ela, né? Depois a gente limpa, que não adianta tirar a poeira agora. Não, pode lavar o chão aqui, né? É. A janela. Oi, gente. O do sofá foi parar. Tivemos que improvisar ele aqui no alto rapidinho, porque como tá muito sujo... Aí, ó, tá vendo, gente? Pra dar pra limpar sem ele. Mas a gente não vai trazer ele pra cá mais, né? Porque aqui vai ficar sendo o meu quarto. Graças a Deus, gente. Um quarto maior. E aí o André vai jogar água aqui rápido, porque aí daqui a pouco a gente já baixa o sofá no chão. É só porque do jeito que tá sujo aqui, ó, se não colocar ele aqui, não tinha nem como lavar, né? Nem como limpar. A gente tá com medo dele cair aqui na TV. Por isso tem que ficar de olho aqui por conta dos gatos. pra não subirem aqui. Tem mais lá? Não. Ela não era feita, né? A lama. Tá um... Nossa. É ruim, viu? Não sai aqui de uma vez. Não, essa poeira e esse trem aí só vai sair daqui a não sei quantas lavadas. E todo dia a gente tá lavando. Todo dia que tá mexendo com esse trem, a gente vai lá e lá. Imagina se eu vou lavar. E eu olhei pra essa porta aí e lembrei agora que ela ainda vai ter que ser tapada também, André. Pode ser que não. Não, então... Não, então... Não, por um caso de alinhão aqui, né? Eu olhei pra ela agora aí e lembrei. Oh, meu Deus! Pode meter essa alinhão aqui. Pode utilizar lá. Não, é. Essa... Que fomos do... Fuzou. Foda cá. Aquela folha. A folha, André. É, mas tu usou demais. Vai aqui, tá vendo? Não, não. Não, não. Não, não. Não sai não? Tem que sair não, com o pé. Aqui, né? Aqui. Pode deixar não, né? Sim. Nossa, claro que a gente não tá vendo aqui uma folha aqui. Uhum. Joga lá mesmo. A gente tá botando a borró pra cá lá, filha. Já tá em toda praia, né? Hã? Já tá em toda praia, né? Não. Não? Não. 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 Põe lá de piscina. Olha, era isso, né? Era? Eu acho. Um pouco, né? Uhum. Pôs o morro lá pra dizer que eu fiz o trem errado. Fazer que você fez a caída da água toda pra dentro. É. Olha lá, tá vendo? Ela indo um pouco? Um pouco. Vou botar pra cá, por favor. Oi, gente. Prontinho. Graças a Deus, gente. São quase 5 horas da tarde. E acabamos de limpar. Assim, limpou, gente. Uma limpeza tipo 30% só. Tirou só a metade, né? Porque como hoje jogou muita massa, muito pedaço de tijolo e tudo no chão. Afeitamos já, gente. Também já jogamos uma água aqui, né? Lavamos uma parte aqui. Tava todo sujo de folha e tudo. Mas, gente, olha dentro de casa como que ficou, né? A nossa nova sala de TV, né? Provisória, gente. Nos próximos 15 dias, mais ou menos. A areia de coube de boa, né? O móvel lá com a TV. Ficou muito bom ali, gente. A janela dá pra abrir e fechar de boa. Não tem perigo pra bater na TV nem nada, né? Tem um espaço bom. E aqui dá pra sentar, assistir. É só puxar essa porta mais pra cá que dá pra assistir de boa. Ainda coube até uma cadeira ali. Se quiser, coloca até mais uma cadeira aqui. E olha os nossos quartos, gente. Que já pode ser até chamar de quarto, né? A André não colocou as portas ainda. Vamos deixar pra mexer com essa parte, gente, das portas. Só amanhã. Eu também. Amanhã é que vou trazer a cama pra cá, né? Minha cama pra cá, pra esse lado de cá. E tudo, porque por enquanto eu já tô muito cansada, gente. Pra mexer com essas coisas, né? De mudança de cama e tudo. Esse quarto aqui, gente, vai ser das meninas, né? Elas vão usar essa parte aqui pra colocar as camas. E aquela parte de lá, elas vão fazer um closet. Uma coisa assim, eu acho. E olha a parede aqui já está secando já também, ó, gente. Tá toda fechadinha. Essa janela também ainda vamos ter que fechar, né? Quando a André for fazer o reboco da parede do lado de lá. Aí vai fechar, aproveitar e fecha essa janela também. Saindo aqui desse quarto, saindo desse quarto aqui, né? Tem o meu quarto, que esse aqui vai ser o meu, né? Na hora que todo mundo já passar pro seu quarto. Esse aqui vai ser o meu e o de André. Ah, os portals, gente. Eu consegui limpar eles mais ou menos também, tá vendo? Mas ficaram limpinhos. Pelo menos não tem aqueles pedaços de cimento grudando no portal, né? Grudado no portal. Aí ficou assim aqui também, ó. A gente fez isso aqui pra dar uma privacidade pras meninas também. Deixamos esse corredorzinho aqui, ó. Onde dá... Ui, pisei no trem que a André fez aqui. Deixa eu arrumar ali. Na calçadinha que a André fez, que eu pisei. Aí aqui, ó, a gente tá vendo onde dá pra o meu closet e o meu banheiro também, né? Aí ficou assim aqui. Quando os meninos saírem, esse aqui todo vai ser o meu quarto e o de André, né? A janelinha que tá ali, ó. Quebreuzinho, nem o mosquito tirou da cama dele lá, ó, gente. Mas ficou assim, olhando daqui, ó. Nossa nova porta. Gente, tá vendo? Que essa porta aqui também, gente, ó. Ela ficou... Ela abre pra cá, pra essa parede. Ficou muito bom, porque aí tem aquela parede toda de lá, de espaço também. Igual o quarto das meninas. O quarto das meninas, ó. A porta abre pra cá também, ó. Ela vai ficar abrindo pra lá. E aí temos esse espaço todo aqui, pra colocar coisa e tudo, né? O bom foi isso. E aqui, né? Que agora é a nossa cozinha. Mas depois vai ficar sendo o quarto de Andrezinho e de Gabriel. Que é esse quarto aqui. Que André vai fazer o degrau aqui ainda, ó. Uns dois degrauzinhos. Pra entrar pra aqui. Esse aqui ele vai ter que arrumar. Ele fez esse aqui só mais provisório. Mas ele vai ter que arrumar ele também. Porque ele não tá, né? Muito bom. E só pra poder, por enquanto, pra usar, né? Esse daqui, André, vai fazer ele bem feitinho, né, Purim? Você gostou, Purim? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. E outra coisa, gente, também, que eu tinha até falado, né? Que a gente ia fazer o banheiro aqui. Lembrando, gente, que o banheiro só vai ser feito aqui. Quando a gente já tiver colocado o telhado lá e tudo. Porque aí a gente já leva, já a TV, já leva o sofá tudo pra lá. E aí, já abre espaço aqui pra fazer o banheiro. Porque se a gente fosse fazer o banheiro aqui. Aí a gente interditar a sala inteira, né? Porque o banheiro vai vir, ó, gente, aqui vai ficar só um corredorzinho, ó. Deixa eu mostrar, né? Pra vocês verem melhor, pra vocês entenderem onde que vai vir o nosso banheiro. Não, né? Que o meu banheiro eu tenho ali. O banheiro dos meninos e o das visitas, né? De quem chegarem aqui. Vai pegar daqui, ó. Vai vir até aqui. Até mais ou menos aqui. A metade, ó. Um pedaço aqui dessa janela. Assim, ó. Aí vai ficar aqui, ó. Só um corredorzinho assim, ó. Um corredorzinho aqui. Com o banheiro. E eu vou deixar... Já falei até com o André que a gente vai deixar um espaçozinho aqui. Com uma janela pra gente pôr um vitrô. Uma coisa assim pra ventilar. A parte dos quartos e tudo aqui, ó. A parte do banheiro vai ser só depois. Uma coisa que vai... Só quando fizer o telhado aqui, né, gente? Mas outra coisa que vamos fazer antes do telhado, né? Vamos aproveitar que ainda temos areia. Graças a Deus. Aí, André, já vai, gente. Já fazer o reboco, né? Já vai já mexer com a parte do reboco aqui. Rebocando toda parte. Todo tanto que puder. Ele vai rebocar, né? Ele já vai pegar, gente. Já vai começar com a parte aqui da cozinha, né? Dessa parte aqui toda da cozinha. Porque é a parte onde vai armário de parede. Aí, se por acaso a nossa areia acabar e não der pra fazer o reboco todo daqui da sala. Mas, pelo menos, ele tem feito essa parte toda aqui da cozinha. Onde vai os armários de parede, né? E o restante daqui a gente pode rebocar com as coisas aqui, né? Já que a sala é muito grande. Tem muito espaço pra isso. Mas, gente. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Nem tá parecendo aquela casa, gente. Sério. Eu olho, eu falo até pra André. André, juro a você. Não tá parecendo, gente. Que era aquela casinha. Sério. Tá parecendo que a gente tá em outra casa. É impressionante, né? Tapou uma... Abriu umas portas, gente. Tapou outro trem. Assim, a coisa muda totalmente. Mas, que bom que mudou pra melhor, né? Que bom que tá... Cada vez mais tá ficando mais bonita a nossa casinha, né? Cada vez mais tá virando um casão, gente. Graças a Deus. Mas, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.